Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou eu aqui para fazer outra nova receitinha que aprendi, né? Vamos lá fazer dois biscoitinhos de maisena, biscoitinho caseiro. E vou mostrar para vocês quais são os ingredientes que vamos precisar. É uma caixinha de amido de milho, uma caixinha. Aqui três colheres de farinha de trigo, quatro colheres de açúcar e duas gemas, só as gemas, sem as claras. E quatro colheres de margarina ou manteiga. E aqui está a minha forminha já untada e enfarinhada. E a vasilhinha que eu vou misturar todos esses ingredientes aqui. Música Vou colocar a mão na massa, pois já lavei minhas mãos, está bem limpinha aqui, Pra poder pegar na massa Vou pegar um pouquinho, não é muito Aperta só um pouquinho Depois que eu vou bater Um pouquinho Bom, está toda prontinha Já na forma Agora eu vou levar para o forno Vou levar para o forno agora Vou levar a passar por 30 minutos Em 30 minutos vai estar pronto Bom, meus amores, vocês estão percebendo Eu vou esperar esfriar Pra poder eu tirar uma por uma E colocar na vaselinha Eu vou pegar uma faca Com a receita de hoje Não se esqueçam de deixar o super like Que vai ajudar muito A se inscrever A compartilhar com amigos e amigas E a receita completa vai estar na descrição do vídeo Então espero que vocês tenham gostado mesmo E façam É bom pra vocês fazerem Pra venderem Então super beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo